Olá, vem comigo desbravar a região central da cidade de São Paulo, acompanhando a série Vem Pro Centro. Uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo com os destaques do roteiro turístico da capital paulista. Em cada episódio, você já sabe, um tesouro de sampa para conhecermos e reconhecermos como joias da nossa metrópole, a exemplo da Catedral da Sé, que vamos acompanhar agora neste vídeo. Um dos cartões postais de São Paulo, referência simbólica da capital e um dos maiores e mais célebres templos neogóticos do mundo, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, a nossa Catedral da Sé, completa sete décadas de existência neste ano com essa estrutura que conhecemos. Apesar dos setenta anos, esse famoso templo católico e também espaço cultural paulistano remonta ao ano de 1588, quando os então moradores da Vila de São Paulo do Piratininga, Nossa São Paulo, disputavam com jesuítas a permissão de construir uma igreja, que só foi autorizada pelo cacique Tibirissá em 1591 e finalizada em 1612. Essa modesta igreja de então passou por diversas reformas e demolida duas vezes, sendo a última em 1911, quando por fim cedeu lugar ao projeto que conhecemos atualmente, fazendo jus a São Paulo que se expandia de forma expressiva. A Catedral, nos moldes de hoje, só começou a ser erguida em 1913, com o Dom Duarte, Leopoldo e Silva como arcebispo de São Paulo. Devido às guerras mundiais e sucessivas crises políticas e econômicas, a construção perdurou até 54, sendo inaugurada oficialmente em 25 de janeiro, nas comemorações dos 400 anos de São Paulo. E mesmo assim, sem as torres, que só foram entregues em 67. Agora, algumas curiosidades. A Catedral foi, por muito tempo, a maior igreja da cidade de São Paulo, com seus 111 metros de comprimento, 46 de largura, duas torres de 92 e a cúpula atingindo 70 metros de altura. Incrível, não? Ela conta ainda com capacidade para abrigar até 3 mil pessoas, sendo 900 delas sentadas para acompanhar as homilias. Ah, e em seu acabamento, são mais de 800 toneladas de mármore, carrara e siena, além de 8 portas de jacarandá da Bahia, 750 metros quadrados e 51 vitrais. Legal, né? Mas as curiosidades não param por aí. Em seu interior e exterior, muitas esculturas de animais da fauna brasileira, como tucano, garça e sapo-boi, além de exemplares da nossa flora em todos os capitéis. Já tinha prestado atenção nesses detalhes? Se ainda não, vale a pena revisitar a Catedral e identificar essas preciosidades. Ao visitá-la e revisitá-la, deu um pulinho na cripta, que foi inaugurada em 1919 e está localizada debaixo do altar principal. Ela contém 30 câmaras mortuárias, onde são sepultados bispos, arcebispos e personagens importantes da história do Brasil, como o índio Tibiriçá, regente Feijó e Bartolomeu de Gusmão. E tem mais. Sabia que o órgão da Catedral, em estilo gótico, com 12 mil tubos, é o maior da América do Sul? Isso mesmo. Ele foi construído em Milão, em 1954, e está em processo de captação de recursos para sua restauração. Muito em breve vai estar novinho em folha para ser apreciado por todos nós. E aí, curtiu? Então, vem para a Catedral e para curti-la, em grande estilo, que tal participar de uma experiência gastronômica única, com muita arte, cultura e menu assinado pela chefe Gil Gondim? Vem para o branch. Os convidados têm uma imersão com visita guiada por toda a Catedral, que ocorre de 3 a 4 vezes por mês. É uma oportunidade imperdível para você explorar todos os espaços, inclusive a cúpula e as torres dos sinos de bronze, que pesam mais de 20 toneladas. Por lá, um dos maiores carrilhões de sinos do Brasil, totalizando 61 deles, sendo 35 acionados de forma eletrônica. É uma experiência inesquecível. Gostou da dica e quer participar? Então, contate o WhatsApp que aparece na tela e reserve já seu passeio com o branch. Há ainda o tour guiado sem o branch, que acontece todo dia às 14 horas. Para agendá-lo, contate outro WhatsApp que aparece agora na tela. Dois programassos para toda a família. Participe! A Catedral está aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, com missas de segunda a sábado, às 12h, e aos domingos, às 9h, 11h e 16h. Vem para o Centro! Vem testemunhar a fé, arte e história de São Paulo na Catedral. Curta, comente e compartilhe este conteúdo. Até o próximo episódio! Tchau, tchau!